Eu comunguei há três anos. Muito bem, meu filho. Então quais são os teus pecados? Eu comunguei há três anos. Já me disseste. Já disse, já disse. Queres-me dizer os teus pecados? Não, não, seu padre, eu comunguei há três anos. Já te disse que não há problema. Queres-te confessar? Eu comunguei há três anos. Oh, filho, desembuça, isso não é grave. Fala-me dos teus pecados. Senhor padre, eu comunguei há três anos.